Bom dia, galera do canal Meu Bu Banho de sol aqui da Chiquinha, galera, olha Toda de manhã ela vem tomar um banho de sol Aqui em Maceió o sol tá Pegando fogo, vamos dizer assim, olha Olha o dia, como tá lindo Ela vem pra cá Pra ficar tomando banho de sol ali, olha E tu, Madruga? Vai tomar um banho de sol? A Madruga tá aqui do lado E a Chiquinha tá ali, ó, tomando banho de sol É importante, galera, o banho de sol Porque o sol tem vitaminas, né? Isso faz bem aí pra o... Pra nós que somos animais, né? Tanto os racionais como os irracionais O sol é vida, claro que na medida... Na medida certa E ele sabe, ó Os cachorrinhos sabem Quando deve tomar banho de sol Ele mesmo vai Chega ali, deita E fica ali Eu já vi ela tomando banho de sol Às vezes 11 horas do dia Meio dia Ela fica um pouquinho Não é muito tempo não que ela fica Ela fica um pouquinho E sai E só pra lembrar Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, galera Ativa o sininho das notificações Para mais vídeos aí, tá? E segue a gente lá no TikTok E no Instagram Meu Bu Tamo junto Chiquinha tomando banho de sol Deem banho de sol aí Nos dogs de vocês É importante